Eu já fiz uma música pra vocês e vou apresentar, porque desde essa campanha a Rosana aqui vai ganhar. Mas fique alegre meu povo, pra ela vamos votar, porque ela não é de promessa a mulher para realizar. Mas fique contente, dona Rosana, que pra senhora vamos votar. Mas pra deputada tenho certeza que é a senhora que vai ganhar. Pronto, open!